O que é o Jornal do Ouvidor? É isso aí gente, a gente vai falar de música, o Rodrigo está aqui para falar com a gente sobre como ele se envolveu na música, se você tiver perguntas a fazer, se você quiser mandar uma saudação para o Rodrigo aí, pode mandar aqui nos comentários, a gente está acompanhando aqui do lado a entrevista ao vivo, e é isso aí. Rodrigo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por vir aqui tocar com a gente, o Lu Ferreira já esteve aqui, falou o quanto ele se espelha em você também, na música e tal, falou dos cantores de Santa Isabel, e o Jornal do Ouvidor sempre busca dar esse espaço para que músicos aqui da cidade, não só os músicos, mas qualquer artistas que nós temos aqui na cidade, na região, possam expor seus trabalhos, expor a maneira como pensam a vida, e você vir aqui é muito bacana para a gente perceber. Como que você começou na música, Rodrigo? Desde criança, meu pai mexe com o instrumento musical, trabalhando nas primeiras empresas de importação de instrumentos, desde criança, teve instrumento e música em casa, não só da parte dele como músico também, da parte dos amigos dele, meu tio também, cresci, não teve como, né? Cresceu na música, na arte, minha mãe, professora, que para mim professor também é um artista, um artista da vida, cresci nesse meio, tanto é que eu dou aula de música também, consegui conciliar as duas coisas, aprendi um pouco a didática e um pouco a referência musical com meu pai mesmo. De criança, sim, tem coisas que eu conheço até hoje, músicas, eu conheço até hoje, a gente fala, nossa, como você conhece isso? Eu ouço desde que eu tinha 5 anos de idade, assim, né? Já vã, já me louco, a companhia limitada, eu cresci convido com ele em casa. Quem vê o Rodrigo, assim, na cidade, tocando, acho que vai entrar num ambiente que vai ter um rock pesado, né, Rodrigo? Às vezes tem, às vezes tem, mas na maioria das vezes... Tem bar, a gente comoda, até os vizinhos aí por aí. O que mais te espelha, assim, que você gosta de tocar, que você começou, e você, sem criar um show seu, você tem que levar esse som? Existe essa coisa desse estigma, assim, com o rock'n'roll, assim, né? E não é à toa, né? Além de ter todo o visual e tal, que eu gosto e tudo mais, eu cresci no rock'n'roll e até hoje eu tenho bandas que têm um carinho imenso, que são derivadas do rock'n'roll, que são os Beatles, o Led Zeppelin, eu gosto muito, gosto muito do Desde Boi, que também tem o lado rock'n'roll, né? Mas esse estigma, de uma certa forma, é bom também, porque aí quando eu vou lá e toco o meu cantor no Veloso, que também está no meu coração, todo mundo já fala, nossa, lá, o rapazinho aí, o Camerudo toca, às vezes, até sertanejo, né, sertanejo antigo eu gosto, aí rola aquele desafio, né, o cara acha que vai me pegar, toma o sertanejo aí, toma o sertanejo aí, então, aí eu vou lá e toco, um jão de irmão assim, olha, e o cara está chorando. Não existe preconceito, né? A música tem que ser... Eu acho que eu só tenho, não preconceito, mas o que não serve é resistência, quando eu vejo que a música não tem o lado artístico mais latente do que o lado comercial, quando o lado comercial está mais latente do que o lado artístico, essa prática incomoda. E qual modalidade de música você encontra... Hoje, na vida, todas, né, estão mais tendenciosas para o comercial, por conta da necessidade que existe, né, e da dificuldade que existe, principalmente na música brasileira, né, não é aceito. É difícil também viver de música, né, gente. Hoje você vive só de música. Eu vive só de música desde sempre. Desde meus 14 anos, a primeira namoradinha, ah, eu vou mexer salada com o dinheiro do chãozinho que eu tinha feito lá pra dar uns 50 reais pra comer esse salado. Então, show de bacana. É que acontecia isso. Então, desde sempre. E aí, nessa dajetória, eu passei por vários... vários caminhos, né, experimentem um pouco de... Porque a música, né, é muito curioso isso, né. Os músicos, às vezes, muitas vezes se comparam. Eu estava falando isso com o Jorginho, Jorge Raul, que é daqui de San Isabel, também da escola de música, é um amigo. Sim, é isso. Ele deve estar aqui também, se Deus quiser. Lógico, está de portas abertas. Eu estava pensando isso com ele, né, que ele é uma referência na música na cidade também, né, que tem escola de música e tudo. E a gente falando sobre isso, sobre as vertentes que tem na música, como medicina, né. Você faz medicina, mas aí depois você vai tratar do coração, você vai tratar da pele, você vai tratar de qualquer tipo de vertente que tem. E a música é assim também. No começo, né, quando meu pai trabalhava no meio, assim, comercial de estudante musical, ele me impulsionou muito em trabalhar como músico contratado, como músico pensando no lado profissional, que é uma coisa boa. Que eu vivenciei coisas boas. Aí toquei um ano de vale, toquei axé, toquei sertanejo, toquei bastante show, até importante, a gente ia abrir show no ano da era, abrir show de calcinha preta, em bairros grandes, assim, de vida gerais, com as cidades, que é pequeno, mas o palco é maior que a cidade, né. Tem cinco viramitantes, vai ter que estar no roteio, né. Caramba, é assim. As pessoas aqui de São Isabel também. Sim, tem mais gente que tem dentro de viramitantes, né, gente. Show de bola. E nessa época, eu, depois disso, que eu comecei a trabalhar com a música no lado artístico. Aí foi quando eu me encontrei mesmo, quando eu percebi que no meio musical, eu sou mais um artista do que um músico, né. Sim. Assim, na questão do relacionamento, do carisma, da minha forma de me comportar, tem muita gente que se apega a mim, não pelo que eu toco, mas pelo que eu sou também, né. E eu valorizo isso. A partir do momento que eu passei, eu tenho que valorizar isso. E o lado financeiro, parece que todo mundo, assim, o financeiro, o meu encontro mesmo, né, de estar semelhando aquilo que eu acredito mesmo na música. É o humildade, né, Alder? Eu acho que a humildade pesa também muito na escolha de um profissional hoje, né. Precisa de humildade para tudo, né, para viver. E aí você toca em alguns bares aqui de Santa Bel, muitas vezes eu já passei por alguns e você tocando e tal, até me surpreendi. O cara cabelo tão, falei, nossa, vai rolar um rock'n'roll não, mas estava rolando o Caetano. Depois ele vai tomar um pouquinho para a gente também. Já quero agradecer algumas manifestações que nós estamos, então, a gente está acompanhando aqui a transmissão ao vivo, estou vendo algumas manifestações aqui. Se eu tiver perguntas, se quiser pedir uma música também para o Rodrigo, pode pedir, dá tempo. Mas, o Rodrigo, você também estava me falando de uma banda, você tem a banda Red Hot, Tia Peppers? É o Red Hot Tia Peppers Cover, né. Eu, numa época atrás, até um jornal que existiu por um mês aí na cidade, existiu, eu até participei de uma matéria que eu estava tocando um Red Hot Cover de expressão mundial, né. Certo. E esse Red Hot Cover, acabei saindo dele por problemas pessoais, com as pessoas, assim, né. Não concordava muito a forma de trabalho. E desse Red Hot Cover de expressão mundial, acabei inteiro, fiquei conhecido, por exemplo, o tal trabalho. Porque, assim, o cover tem a parte artística, não é só a parte musical. Sim. O cover tem que parecer com a pessoa, se comportar com a pessoa, e a parte teatral. E, a início, eu mimei bem com essa coisa do cover, eu já trabalhei também em R6C Cover, Willard Zeppelin Cover. Então, eu, como assim, me comporto, simulo trejeitos, né, bem a parte teatral mesmo, do artista. E quando eu também me enceria Red Hot Cover mundial, acabei, os outros Red Hot, acabaram me conhecendo também. Eu toquei até com músico gringo e tal, nessa época. E aí, eu me entrei nesse Red Hot Cover Brasil, que é o Red Hot de maior expressão nacional, na América Latina. E a gente tem mais shows, inclusive, até do que a outra banda atualmente, por conta do crescimento da banda mesmo. Do que a banda que você estava antes. E agora, aquele era o World Tribute, e agora eu estou no Red Hot Cover Brasil, por causa de formication, que aí eu encontrei lá de verdade, porque lá eu tive vários amigos, né? São quantos músicos? São quatro músicos, mas a equipe, às vezes, vai um músico a mais, às vezes, vai em road, você é de São Isabel, um cara de São Paulo, de outro estado, que aí no Rio de Janeiro, o Santo André, já o Monte Cabal, o Ribeirão Preto, e o último participante que saiu agora há pouco, é o Jundiaí, só foi substituído. Mas é legal, porque lá eu pude encontrar essa coisa da essência mesmo, de estar lá pela amizade, o dinheiro da cabina é uma consequência, você está lá pelo lado artístico, eu sou mais valorizado lá, não só como guitarista, mas como representante do John Fussiante, e do Josh Kringhofer, que são os dois guitaristas que eu represento lá. E era a mesma coisa que eu tocava esse símbolo que eu fazia o Angusiani, as pessoas iam lá não para ver eu tocando guitarra, para ver a representação do índole deles, né? Tem gente que chora, tem gente que te abraça, te chama, vai nem ter o aviso, nem de pietra, ô John, ô John. Às vezes, eu até faço não é comigo, pô, 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 eu já estou fora do palco. Mas e para ensaiar, como que vocês fazem? Ensaiando, foi? Ensaiando, nunca? Mas se tiver um show em cada um de um estádio. Em primeiro lugar é a cover, a fórmula está lá, já está pronta. E o headshot tem essa coisa de tocar de uma forma solta, o próprio headshot toca assim, eles improvisam, se um cara puxa uma coisa no final da música, o batera já acompanha, já vai embora. Então a gente faz essa mesma coisa, não tem planejamento do prédio, é tudo versão agora. Show de voz. E aí, você vai tocar alguma coisa para a gente? Eu posso tocar. Você trouxe alguma coisa especial? Eu não posso, eu até fiquei em dúvida também, por conta dessa coisa do gostar de um pouco de cada coisa, mas assim, pelo carinho de Sinsabel, que eu tenho por Sinsabel, e Sinsabel, a headshot veio duas vezes só para cá, e outras bandas eu acabo não conseguindo tocar muito para cá, por conta ser uma cidade pequena, e até é bom ter esse canal agora para estar mostrando o trabalho, mas aqui Sinsabel toca bastante em bar, né, sozinho. E ainda em bar, eu gosto de tocar, é o violão de naiva, o Caetano Veloso, o Léo Samba, a Bossa Nova, e tem muita gente também me acompanha para ouvir o rock and roll no violão, né, porque não precisa pagar a entrada, para ir no show, vai ver o rock and roll de banda, eu consigo fazer a alegria do rock and roll espincando o violão, aí, não sei. E aí, vamos tocar o Caetano, e aí, no meio, a gente já, mais para frente, a gente vem no rock and roll pesado, e eu também, daqui a pouco, vai falar com a gente também, da música boa, né. Tá de próxima, né? É, é o próximo. Deixa eu tocar de gírio, então, vai. Vai, pode mudar. Só põe um papo no samba, põe um tio samba, pega o tamborim, quando ele pegar, não vai ter que nos arrumar, manda ele entender que o samba não é bomba, aí, eu vou misturar, amanhã, eu vou pôr pra cabana, chiclete, eu misturo com balaná, e o samba vai ficar assim, batuqueira, dê, não dá, batuqueira, dê, não dá, tira, papá, batuqueira, não tem, babaró, quero ver a grande confusão, batuqueira, papé, dá, dá, babaró, é o samba rock, meu irmão, mas em compensação, quero ver o punho, que te prende no violão, quero ver o tio samba, frigiderar, numa patucada brasileira, quero ver o tio samba, frigiderar, numa patucada brasileira, vamo lá então, lá, dá, 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 quero ver a grande confusão, do barco, pirapatea, papiô, lariô, quero ver a grande confusão, só põe e bota no meu samba, quando o tio samba, pega, pega, pega o tamborim, quando ele pegar, mande ele nos arrumar, quando ele entender que o samba não é combarim, eu vou misturar, Miami com popacabana, chiclete a mistura com baraná, e o meu samba vai ficar assim, maravilhosa isso aí, olha só meu, que som fantástico, essa música é do Gilberto Gil, só retificando, é do Gordurinho, é um compositor daqueles, do pandeirinho, chapeãozinho, da década de 30, 40, e essa é a versão do Gilberto Gil, que é a versão do primeiro grado, e eu gosto dessa música, o Gilberto Gil pegou essa música, porque de uma certa forma, é um pouco sobre a invasão norte-americana, que ele fala que ele só põe o bebop no samba dele, quando o tio Sam pegava o tamborim, que aí é essa parte que gosta da música brasileira, a música, meu pai sempre falou, a música gringa, não tem aquele swing, é o swing de branco, que meu pai falava, tem que ter swing, e o Gordurinho falou nessa música, da invasão norte-americana, na década de 40, nos 50, foi a invasão norte-americana no mundo, depois da guerra mundial, bacana, e aí o Gilberto Gil regrava essa música, na época da ditadura, também representando um pouco isso, a gente está com bastante manifestação aqui, quero agradecer, o pico de espectadores agora, tem um real de 34 pessoas assistindo, e o Lu também está acompanhando a nossa televisão, ouvindo o filho? Ah, e nem eles não tivessem, vai lá na minha casa todo dia, estava lá em casa agora, deixei ele lá e vim para cá, aí o Maurício Bittencourt falou que ia ser um fã, a Fabiana, o Maurício Bittencourt é meu pai, é bom ser um fã, eu já falei até dele, tem que gostar, eu olho, a Fabiana também, mandando uma manifestação aqui, o Maurício Bittencourt de gol, falou que ia ser um fã, música de verdade, no jornal Ouvidor, parabéns, Rodrigo, Paulo Gomes, muito obrigado, vai ser as das baratas antigas, já bagunçamos bastante por aí também, o Gabriel Gossky, Gossky falando aqui, que eu tenho que dançar, não faça isso, cara, senão o nosso pico despertado quiser cair, eu dançando, outro dia eu cantei, aqui também foi no final, já dava para terminar a transmissão ao vivo, a gente transforma a banda aqui, da escola de música, e aí os caras colocaram, eu cantei com eles também, já ouvi o trabalho da escola de música, Timar também, outra pessoa também, que faz trabalhos, para o instrumento de sopa, fazendo a orquestra, ele é o maestro, tem uma referência na cidade também, com certeza. Ó, a Valdirene Pinguelo, falando que você é muito talentoso, Felipe Matarazzo, Salve Família, Guilherme Oliveira, Digo, amo demais, mandando aqui manifestação também, toca muito, monstro para Fabiana Dono, Francineu do Bezerra, ótimo, você canta muito esse cara, a Vondra vai cantar mais para a gente também, e muitos outros aí, o Lu Ferreira aqui entrando, mandando muito bom, todo mundo aqui, quem entrou, que está participando, que está mandando os comentários, é a Verônica, Salve Digo, está leitoso desde pequeno, e é isso aí gente, se tiver mais coisas para mandar, pode mandar aí também, e a gente está acompanhando aqui, em tempo real, mas que essas são pequenas ainda, para crianças, nada, o cara dá para muito já, é isso aí, o seu pai falou aqui, meu filho, e por falar em ser pai, a gente está aqui com o Théo, filhão aí, está inspirado na música também Théo, junto com o pai, ou você, o que você acha de música, o que você acha de música? Você acha legal? Inclusive foi aniversário, semana passada, e aí eu falei para ele, estava a expectativa, de qual vai ser o presente dele, que eu já comprei, falta só chegar, você sabe o que é a Jara? Não, Jara é um amigo do meu pai, falou que era uma Havaiana Preta, uma Havaiana Preta? É, eu mando uma foto, olha o seu presente de Gitel, o que é, uma Havaiana Preta, eu falei assim, até parece uma Havaiana Preta, mas a gente encomenda, compra aqui mesmo, tem a ver com música, seu presente, já é uma dica, tem a ver com música, tem a ver com música, tem a ver com música também, como a arte estimular, eu acho que ele vai fazer o que ele quiser, mas eu tenho que dar as opções também, eu acredito que todo ser humano, tem que ter contato com a arte, de alguma forma, seja que eu cheguei em casa pintar um quadro, seja que eu cheguei em casa tocar um instrumento, muita gente cai nessa também do dom da música, uma coisa que eu já falei muito em aulas de música, é isso, pô, mas você tem o dom, mas eu não tenho o dom, a gente não precisa, às vezes, ter o dom, para a gente poder fazer a nossa comida, ter a nossa própria sobrevivência, você é seu dom da gastronomia, para ser o melhor chefe de cozinha, é pela sobrevivência, e a arte, eu acredito que é necessário para a sobrevivência também, então você tem um violãozinho ali, seja bateria, ou teclado, pintar um quadro, gravar um vídeo, fotografar, qualquer coisa que ele, que não só ele, como qualquer pessoa, eu acho que é muito importante, ter esse lado da arte, para isso roar, hoje você tem 27 anos, você foi pai, 19, e o que mudou na sua vida, de lá para cá, você acha que você estava preparado, para ser pai naquela época, você acha que você está preparado, hoje, para ser pai também? Ah, não, a gente nunca sabe, nunca acho que a gente está preparado, mas é uma aprendizada, mas é a melhor coisa, acontecer na minha vida, assim, pelo chão, o filho traz essa coisa, também come com, a ligação com a essência, você tem uma missão, de quem você é, o que você quer ser, o que você quer parecer ser, então você, quem pensa que você é, você sente uma conexão maior, acho que com o universo mesmo, de ter um filho, a profissão também traz isso, mas a profissão, acho que, ela tem menos, provações de amor, do que um filho tem, profissão, você dorme em lugar duro, você vai tocar no tem som bom, você vai tocar no S.L. Cachê, vai tocar, viaja mil quilômetros, estou até a rotina de viajar, não tem a noite, meu irmão falou, você tem entrevista amanhã aí, aí eu falei assim, nossa, minha gente, ela ficou conseguindo falar, minha voz estava assim, eu viajei em três dias, troquei quatro dias, e um em São Isabel, eu comecei viajar direto, em viagem, você cansa, a música está bem bosta, um amigo meu falou assim, os caras que são músicos, reclamam de viagem, de cansaço, de não valorização, muitas vezes financeira, muitas vezes moral, os caras que reclamam disso, na profissão errada, você tem que, tem que gostar de todas as partes, eu fico cansado, estou com dor na perna, estou sem voz, mas vale a pena, volta com uma lavada, que você fez o bem, você meou o bem, depois que você viu o senhor, não acho, que bacana, mas nessa de viagem, nessa, sua vida de músico, de viagem, shows e tal, consegue ter um tempo, só com o Theo? Consigo, são esses dias de semana, eu faço inveja, aí eu faço inveja com meus amigos, não trabalhando, eu estou em casa, com qualquer bermuda, fazendo comida, assistindo desenho, adoro assistir anime, a gente fica assistindo os anime lá, né? E aí, gostou do seu pai, músico, ele canta para você? Acho isso. E quando você canta para ele, você só canta música boa. É, lógico, já tem as partes de música, eu falo assim, tem que ouvir o que está falando, não o que está falando na letra. É isso que você quer para a sua vida? Não, então não vou não é essa música, não, você está falando essa coisa na letra, não pode. É isso aí, a música é inspirando. Theo, você vai cantar para a gente a música que você fez aí? Eu não sei que assim! Foi para você que ele fez a música? Ele fez essa música, ele fez, eu achei bonito até, a forma que ele fez, ele fez só na voz, ele só desinscreveu? Ele fez assim, cantando assim, assim como faz os repentistas, a música é uma letra, tem só na voz sem instrumentos, eu até tentei colocar umas notas, a gente não terminou ainda de colocar umas notas nela, mas ele fez cantando assim, na capela, que a gente fala, ele cantou e fez a letra, ele escreveu a letra, a letrinha dele toda bonitinha, e tem lá a letrinha, provavelmente na letra de casa, você sabe o que é cantar uma parte, e ele sempre canta igualzinha, a parte melódica, tem contínio, é muito óbvio. Eu esqueci o começo, o meio, o fim. Só lembro do refrão. Como é que é? Como é que é o refrão? E a letra? Então não lembro. Mas o seu papel vai ter calma aí. Eu não lembro. Não, mas eu não lembro. Eu lembro só do ritmo. Quer tocar aquela outra música, que você vai tocar na mora do Dó, não é? Ah, sim. Essa você sabe bem. Toca aí uma piscina. Eu esqueci o... E você esqueci o melhor de tocar? Você acredita que o primeiro contato, assim, de pôr meu vento aqui e faz assim, o primeiro contato, lógico, eu ajudo, né? Foi a namorada de um amigo, do amigo meu, ou talvez, mas a amiga até da mãe dele, a namorada dele, ensinou ele, falou, é dois aquartinhos, faz assim, eu chego em casa já fazendo, né? Vamos lá, as gigas e tal. É um instrumento, eu transformo também, ajudando. Você já sabe o que é essa música? Não. Ainda mais a última, não é? Acho que sim. Ó, a mãe entrou aqui, hein? A mãe entrou aqui agora. Aê! Ela sabe a letra. A Yara lenta isso aí, ó. A Yara sabe a letra. Manda a letra aqui nos comentários, pra ele cantar pra gente. Mãe, por favor, não, eu esqueci. Ele não, a música dele tá com vergonha, não tá, Yara? Não, mãe, eu esqueci. Não, eu juro, eu esqueci. Eu acredito que você esqueceu. É, a gente sabe. Eu esqueço letras vezes. Aí dá um gole, dá um gole assim, não tá do lado, assim, não esqueceu a letra. Ah, que eu não tenho como fazer isso, né? Mas aí, você não toca mais uma pra nós? Quer tocar aquela lá no Dia das Mães? Que você aprendeu na escola? Cantar ou tocar? Você canta? E eu toco. Um pedacinho? Tá bom. Aí você tá quase aprendendo já. É, aproveitei que a mãe entrou aqui agora, e a Yara vai ter uma música.